Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu já estava afim de fazer já há algum tempo, que é compartilhar com vocês algumas habilidades, ou... Não sei se eu posso chamar todas de habilidades, pode ser que sejam apenas algumas coisas que eu gosto muito de me dedicar a evoluir, e que eu acredito de verdade que essas coisas fazem diferença quando o assunto é utilizar nossas habilidades para construir alguma coisa. São coisas que eu realmente me importo e eu tento muito exercitar no meu trabalho como engenheira, e que eu sinto que fazem muita diferença no meu dia e dia de trabalho. Mas eu percebo que tem efeitos positivos não só na minha vida de trabalho, mas toda vez que eu quero construir alguma coisa e tirar ideias da minha cabeça. Então eu separei cinco coisas que eu acredito que todo engenheiro deveria se importar em exercitar ou saber. E quem me convidou para compartilhar esse vídeo aqui com vocês hoje foi a Fornel Eletrônicos. A Fornel Eletrônicos é uma loja online de componentes eletrônicos. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um super cupom de desconto que vocês podem usar nas compras lá na Fornel. A primeira coisa que eu acredito que faz muita diferença na minha vida durante a construção de projetos, quando eu estou tentando usar minha cabecinha para construir alguma coisa, é a habilidade de dividir o todo em partes. Que por esse nome pode ser que não pareça algo tão divertido, mas prometo para vocês que é mais legal do que parece. Funciona mais ou menos assim. Tu tem um objetivo, tu quer construir alguma coisa, e daí tu teve essa ideia e tu entende essa coisa como um negócio inteiro, né? Vamos supor, é construir um drone. Vamos dar essa ideia aí, para exemplificar isso que eu estou falando para vocês. Vamos supor que eu quero construir um drone, certo? Então, na minha cabeça, eu consigo imaginar um drone. Tipo, o que ele é? Como que ele vai se parecer à aparência dele? O que ele vai fazer? Tipo, ele vai ser um negócio, assim, sei lá, com quatro ventoinhas, e daí ele vai voar, sabe? Eu consigo imaginar o total, sabe? Eu consigo imaginar como que é um drone. Essas coisas eu consigo imaginar no meu produto final. Mas começar a construir esse objeto que eu imaginei é muito difícil, porque eu não vou começar a construir o drone pelas características finais dele, certo? Ter a habilidade de conseguir pegar esse todo, e imaginar qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer para a construção desse meu drone, é uma habilidade incrível. Porque, muitas vezes, quando a gente está começando a fazer um projeto, a gente imagina um todo super complexo, com as características que a gente quer que tenha, e conseguir extrair desse todo qual que é o primeiro passo que eu vou tomar. Para começar a construir ele, que normalmente é um passo muito pequeno, é uma coisa que, às vezes, não está nem na nossa imaginação e visualização desse produto final. Essa habilidade, ela é extremamente importante, porque faz com que a gente não surte, sabe? Enquanto está tentando construir alguma coisa e comece a entender que as coisas são muito mais complexas do que na verdade são. Porque quando a gente começa a separar, a gente começa a resolver pequenos probleminhas da construção desse todo. E resolver esse pequeno problema sem se preocupar com os outros problemas dessa construção, é muito mais fácil, porque eu consigo me focar nesse problema, pesquisar sobre esse problema, ver referências de como resolver esse problema, e resolver esse problema. Então, de maneira bem resumida, organizar a mente durante a construção, pensando problema por problema, sem, sabe, emaranhar o nosso pensamento com a construção desse negócio inteiro aqui, é algo que faz muita diferença, confia em mim. Agora, a segunda coisa é criatividade e boas referências. Sabe aquela frase que nada se cria, tudo se copia? É quase mais ou menos isso daí. No processo de criação e construção de um projeto, o que acontece é que, muito provavelmente, tu não vai tirar as coisas do nada, né? Por mais que tu entenda que o que tu teve aqui é uma ideia muito única, ela é, com certeza, uma junção de várias outras ideias e várias outras referências que tu já teve na tua vida. Então, se nutrir de boas referências, de pessoas que tu admira, estar sempre envolvido em pesquisar novas coisas, em observar o que os outros estão fazendo, novas técnicas, eu acredito que faz muita diferença. Porque dentro da tua cabecinha, a tua criatividade, a tua experiência que vai unir cada uma dessas tuas referências para construir algo único, construir algo teu, com a tua personalidade, com as tuas vivências, com as tuas referências. Eu acho que um projeto fica muito rico quando a gente consegue unir as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente já viu, e construir algo único, especial e do nosso jeitinho. E eu não estou falando isso apenas para a construção de um produto final. Isso, com certeza, vale para partes do processo também. Quando, por exemplo, tu está codificando alguma parte específica do teu projeto, e referências de funcionamentos de outros programas que tu já viu, ou relatos de colegas que resolveram com determinadas técnicas, e tu conseguir agregar essa tua experiência para construir o que tu está construindo, é algo que, gente, salva vidas. Porque é muito melhor quando a gente já tem um norte, já tem uma referência para conseguir resolver o nosso problema. E a próxima dica é não se apegar fortemente a técnicas ou ferramentas. Calma aí, calma aí, calma aí, que esse ponto pode ser mal interpretado. Deixa eu explicar para vocês certinho o que eu quero dizer com isso. Não quer dizer que tu não possa utilizar técnicas ou ferramentas, e desenvolver em cima delas, e adorar elas, e entender que elas são o melhor caminho para te resolver o teu problema. Mas existem casos onde tu está tentando resolver um problema, e a ferramenta ou a técnica que tu está utilizando, ela não está funcionando. Para aquele caso, não vai funcionar. E sabe-se lá por quê? Às vezes tu só não está conseguindo desenvolver ali, ou às vezes realmente essa não é a melhor técnica ou ferramenta para ser utilizada. Estar com a mente aberta para poder trocar de técnica ou ferramenta no meio de um projeto, eu acho que é algo muito importante. Porque às vezes a gente gosta de utilizar algumas técnicas e ferramentas, que a gente já usa há muito tempo, e que adora, e que tem facilidade para desenvolver ali, mas a gente tem que admitir que às vezes não é o melhor caminho ser desenvolvido daquela forma. Então eu sei que essa dica é bem difícil, mas é algo que eu tenho tentado exercitar cada vez mais, porque eu sei que às vezes a gente acaba perdendo oportunidade de desenvolver um negócio melhor, porque a gente está apegado a alguma ferramenta, alguma técnica que a gente já usa há muito tempo, e daí acaba fechando a possibilidade de desenvolver um negócio melhor com outra técnica ou outra ferramenta. A próxima dica é que não existe hora para ter uma boa ideia. Sabe quando tu está tomando banho e daí tu tem aquela ideia genial, que tu tem certeza que vai, tipo, salvar o mundo, resolver o problema de todas as pessoas? Pois é. Qualquer momento. Pode ser antes de dormir, tomando banho, durante um exercício. Uma coisa que a gente tem que estar preparado é que muito provavelmente as boas ideias não vão surgir quando tu precisa delas, e sim quando tu está, tipo, num momento mais relaxado, mais de boas, e daí as ideias começam a surgir. E registrar essas ideias nesses momentos também é algo muito importante, e é algo que eu sei que às vezes eu não faço, e depois eu esqueço as ideias brilhantes que eu tive. E a última dica, e a que eu acredito que é uma das mais importantes, é estar disposto a aprender, e a entender que às vezes você está errado. Porque quando a gente está construindo alguma coisa, às vezes a gente tende a ser um pouquinho cabeça dura, assim, a achar que o jeito que a gente está desenvolvendo, ou o que a gente está tentando fazer, é o jeito mais correto de se fazer. Construir alguma coisa é algo muito... É um processo que eu acredito ser muito íntimo, muito pessoal, porque tu está colocando ali as tuas ideias, a forma com que a tua cabeça está conseguindo encontrar as soluções, isso é algo muito particular. E entender que outra pessoa, com o pensamento dela, pode chegar também a uma solução, e esses caminhos serão diferentes dos teus. E às vezes, os teus caminhos que tu imaginou, e as tuas ideias que tu traçou ali, elas não estão certas, não vai gerar um resultado positivo. É muito complexo, porque tu passou tempo pensando naquilo, certo? Eu sei que é triste, eu sei que é difícil, mas aceitar que os caminhos que a tua mente traçou para conseguir chegar na resolução desse problema, não são os corretos, é algo triste, é algo difícil, porque a gente quer que o nosso pensamento seja o certo, né? Mas é muito importante sim, estar aberto a entender como que o outro resolveu esse problema, como que as conexões ali da cabeça dessa pessoa chegaram na resolução, qual foi a lógica que ela utilizou para resolver aquele problema, e aprender a pensar como ela também, aprender essa nova técnica, aprender esse novo jeito de pensar, e aceitar que pode ser que o jeito que você pensou, o jeito que você está tentando resolver, não é o mais adequado. Isso é muito importante, faz toda a diferença, e também faz com que a gente consiga conviver melhor com as outras pessoas, né? Dica bônus aqui, que eu pensei agora e vou compartilhar com vocês, que é estar disposto a compartilhar também. Compartilhar como que a gente chegou nessa solução. Eu acho que quando a gente compartilha, todo mundo cresce. Então é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei para vocês, eu convido vocês a deixar aqui nos comentários quais outras habilidades, coisas que vocês entendem que um engenheiro precisa ter, porque essas cinco que eu compartilhei com vocês, eu sei que existem várias outras habilidades e coisas que sejam importantes, essas são as top 5 que eu sempre tento exercitar, sempre tento colocar em prática. Mas eu também quero ver o que vocês acham disso. Muito obrigada, Forneo Eletrônicos, por patrocinar um quadro tão legal aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.